Aô meu Brasil querido, sem a muniz cantando prega de luxo, vai pagar a dourada. É verdade que, e eu nem perguntei vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake níveis Fala agora olhando na minha cara, que nunca me traiu Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau e obrigado É verdade, é verdade E eu nem perguntei vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake níveis Fala agora olhando na minha cara, que nunca me traiu Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau e obrigado É só lamento, tchau e obrigado É verdade E eu nem perguntei vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake níveis Fala agora olhando na minha cara, que nunca me traiu Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau e obrigado É verdade É verdade E eu nem perguntei vieram me contar E você saia só pra me enganar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake níveis Fala agora olhando na minha cara, que nunca me traiu Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco